Olá, tudo bem? Convido você para este desafio de 15 perguntas sobre a Bíblia. Sabe dizer como se chamava a mãe do rei Josias? Veja esta e outras perguntas. Vamos à primeira pergunta. Quem foi o primeiro sumo sacerdote dos judeus? Abraão, Arão, Moisés ou Caleb? Resposta. Arão, conforme Êxodo 28, versículo 1. Segunda pergunta. Quem tomou o vinhedo de Nabote? Foi Acabe, Josias, Atalia ou Jezabel? Resposta. Abraão, rei de Israel, conforme o primeiro livro dos reis, 21, versículo 17. Como se chamava a mulher que governou Judá por seis anos? Essa foi a pergunta número 2. Foi Esther, Débora, Atalia ou Ruth? Resposta. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, para se apoderar do trono, mandou eliminar todos os descendentes de seu filho, que era o rei, quando este faleceu. Pergunta número 4. Qual o rei de Israel morreu em face de uma doença incurável nos intestinos? O Reacabe, Georão, Acasias ou Jeroboão? Resposta. Georão, segundo Cônicas, 21, 19. Quem vira não for sua morte? Foi enterrado na cidade de Davi, mas não na sepultura dos reis. Quinta. Quem ficou curioso com Balaão por haver abençoado os judeus, ao invés de amaldiçoá-los? Judeão, Ananias, Balaque ou Arão? Balaque, um rei, Melazita, e ofereceu pagamento a Balaão para que amaldiçoasse a ela, mas este foi conhecido por um anjo a abençoar a vida de Deus. Sexta pergunta. Qual foi o levita, natural de Chipre, que vendeu um pedaço de terra e deu dinheiro aos apóstolos? Barnabé, Esdras, Malaquias ou Márquias? Resposta. Barnabé, conforme Atos 4, 36 e 37. Quem foi o último rei de Babilônia? Nabucodonosor, Belsazar, Tariu Okinabupolassar. Resposta. Belsazar, sucessor de Nabucodonosor e substitutivo pelo rei que é assassino. Oitava termina. Os Edulitas eram descendentes de G.U., G.F., Jacó ou Isaú. Resposta. Era um descendente de Ezaú, que também se chamava Edom, conforme se vê em G. 56, 9. Pergunta 9. Quem escreveu Alma que pecar é a que morrerá? Ezequiel, Elias, Paulo ou Pedro? Resposta. Ezequiel, quem foi designado por Deus para governar Israel e golpear a casa de Acabe pelos seus pecados? Ezequiel, Elias, Jeú ou Jeóás? Resposta. Jeú, anteriormente ele tinha sido um comandante militar a serviço da casa de Acabe, conforme 2 Reis 9, 6 e 7. Pergunta número 11. Quem orou a Deus para ser escondido na sepultura até que Deus se lembrasse dele? Moisés, Abraão, Elias ou Jó? Resposta. Jó, conforme o livro do mesmo nome, capítulo 14, versículo 13. Número 12. Na morte de qual rei o profeta Jeremias compôs uma lamentação? Jefter, Zerequias, Josias ou Manassés? Resposta. Josias. Ele foi um rei bastante humilde e reconheceu os erros de seu povo e desejava muito agradar a Deus. Conforme se encontra em 2ª crônica, versículo 35, 25. Treze. A mãe do rei Josias chamava-se... Gedida, Hamutau, Zebida ou Mesulemete. Resposta. Gedida, conforme o posto em 2ª reis, 22, 1. Décima quarta pergunta. O rei Amon, pai de Josias, era filho de... Manassés, Jefter, Zedequias, Arus. Resposta. Manassés, conforme 2ª e 2ª reis, 21 de julho. Número 15. O primogênito do profeta Moisés chamava-se... Eliezer, Zacarias, Jusé ou Gerson. Resposta. Gerson. Conforme o êxodo 2, 22. Agora a pergunta bônus. Como se chamava o sumo sacerdote que achou o livro da lei no templo... Aliás, no tempo do rei Josias. Aplausos. 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 Obrigado.